Só existe uma forma de um adulto não ter TPM, não ter tensão pré-menstrual, que é nascendo homem. Mas se você é mulher, existem várias formas de amenizar os sintomas da TPM. Fique ligada para saber mais. O ciclo menstrual dura em média 28 dias, podendo ter uma duração maior para as mulheres mais jovens e uma duração mais curta nas mulheres mais velhas. Este ciclo é regulado pelos hormônios e é, em geral, dividido em três fases. Folicular, ovulatória e lútea. A fase folicular é a primeira fase do ciclo, iniciando-se no primeiro dia da menstruação. Para algumas mulheres pode durar três dias, mas outras mulheres podem ficar menstruadas por até 12 dias. Isso mesmo, e também é normal. Nessa fase, há um aumento do hormônio folículo estimulante, o FSH, que vai fazer os óvulos amadurecerem dentro dos ovários. Com o amadurecimento, o ovário começa a liberar outro hormônio, que é o estrogênio. E esse hormônio faz com que o útero comece a se preparar para o recebimento de um bebê, caso a mulher engravide. A segunda fase do ciclo é a fase ovulatória. Nessa fase, é liberado o hormônio luteinizante, que vai selecionar o óvulo que está maduro, liberando-o para a fecundação, lá pelo 14º dia do ciclo. A terceira fase é a fase lútea. Aqui, além do estrogênio continuar aumentando, temos também o aumento da progesterona, que continua preparando o útero para uma possível gravidez. Se a mulher não engravidar, aí sim ocorre a menstruação. Na menstruação, as paredes internas do útero vão descamar. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. O fluxo menstrual é composto, então, pelas células, que vão descamando, e também por sangue. O interessante é que a progesterona tem efeitos anti-inflamatórios. Quando ela vai declinando, aumenta a inflamação. E na menstruação, a mulher realmente está mais inflamada, até para recuperação depois da parede do útero. É super normal. Imagina que você tem um corte na pele. Ela, enquanto está cicatrizando, fica um pouquinho mais inflamada, mais inchadinha, mais avermelhada, mais dolorida, não é isso? A mesma coisa acontece lá no nosso útero. A gente inflama, mas essa resposta inflamatória é super importante para a recuperação do tecido. Agora, inflamação em excesso nunca é legal. E algumas mulheres inflamam mais do que outras. Existem estudos, inclusive, mostrando que quanto maior a inflamação, que é medida muitas vezes no sangue, pelo valor da proteína ser reativa. Então, quanto maior esse valor da proteína ser reativa, mais a mulher sente desconfortos, mais sente cólicas, mais sente dores. Então, além dessa inflamação natural, é importante que a mulher tenha uma dieta anti-inflamatória, para ela não inflamar mais do que necessário. Para ela não ficar muito inflamada, muito irritada, muito dolorida. Uma dieta anti-inflamatória vai ter menos carboidratos simples, menos gordura saturada, mais frutas, mais verduras, mais fibras, mais ômega 3. Além disso, nesse período, principalmente se a mulher sente muito inchaço, muita dor nos seios, ela também pode usar óleos que tenham propriedades anti-inflamatórias, como o óleo de prímula e o óleo de borragem. É importante também cuidar bem do intestino. Se o intestino não está legal, ele fica mais inflamado e o corpo todo fica mais inflamado. É importante lembrar que o intestino é responsável por uma grande produção de serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, mulheres na TPM, que além de tudo tem um intestino que não funciona bem, vão ficar mais irritadas, menos tranquilas. Se a serotonina está baixa porque o intestino não está legal e o glutamato está alto, tudo piora. Mais irritada a mulher vai ficar. E o que é que diminui esses níveis de glutamato? O GABA. E o GABA, ele é estimulado a sua produção quando a gente faz atividade física. Então, fazer atividade física é super importante para diminuir irritação, melhorar o humor. Em relação à compulsão alimentar, ela está muito associada com a queda da dopamina. Você pode estimular naturalmente a produção de dopamina, consumindo tubérculos como batata doce e também consumindo mais oleaginosas, castanhas, sementes. Além disso, é importante cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente como um todo. Então, meditação e yoga são práticas que ajudam a reduzir a irritação, ajudam a acalmar, a reduzir o estresse e a combater a compulsão alimentar. É importante também reduzir o consumo de cafeína, porque ela aumenta a produção de adrenalina e a irritabilidade. O ideal é consumir chás que tenham propriedades anti-inflamatórias, que ajudem a mulher a desinchar e que acalmem também. Exemplos de chás desse tipo são Se a sua TPM é acompanhada de baixa energia, capriche no consumo de magnésio. O magnésio está muito presente nos vegetais verdes escuros, que você pode incluir na salada, nas sopas ou mesmo num suco verde. Consuma também alimentos ricos em triptofano, que auxilia a produção de hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar. Banana, nozes, castanhas, feijão, damasco, aveia, abacate e arroz integral são ótimas opções de alimentos que contêm triptofano. Outra causa de TPM forte é a intolerância à estamina. A estamina é uma molécula que atua como um neurotransmissor e também como um mensageiro imunológico. Está envolvida em processos que envolvem a secreção de ácido clorídrico no estômago, a triagem de reservas de água e a resposta inflamatória. Um dos principais efeitos da estamina é fazer nossos vasos dilatarem e incharem. Quando o corpo sente que está ameaçado, ele secreta uma quantidade maior de estamina. Isso permite que as células de defesa, que os glóbulos brancos, cheguem ao local pela corrente sanguínea, encontram o que está errado e combatam a possível ameaça ou infecção. Só que nas pessoas que têm intolerância à estamina, esse processo é exagerado. Por isso, surgem sintomas relacionados a alergias, urticária, congestão nasal. O excesso de estamina também pode gerar ansiedade, dor de cabeça, fadiga, insônia, maior sensibilidade nas mamas, que são sintomas bem típicos da tensão pré-menstrual. Nesse caso, é importante reduzir o consumo de alimentos que sejam fontes de estamina, como queijos envelhecidos, alimentos enlatados, alimentos empacotados, alimentos em conserva, produtos defumados, como salsicha, presunto, bacon, salame, vinagre e até alimentos fermentados, como kombucha e o chucrute. Contém também estamina, salgadinhos, doces em conserva, chocolate, cacau, frutas cítricas, peixes em conserva, como cavala e atum, espinafre, tomate, kiwi, banana, berinjela, morango, cereja, pimenta em pó, cravo e canela. Verifique com o seu nutricionista também se o estado nutricional está adequado. Ou seja, se você tem quantidades boas de magnésio, se você está consumindo quantidades adequadas de cálcio, de vitamina B6, de vitamina E, porque carências nutricionais podem piorar a intensidade dos sintomas da TPM. No caso de cólicas, você pode aumentar o consumo do gengibre, nos sucos, nos chás, no molho de tomate ou então de fitoterápicos. E aí você precisa consultar um nutricionista. Um fitoterápico bastante utilizado é o Vitex Agnus Castus, que contém flavonoides com ação anti-inflamatória, melhorando os sintomas. Espero que esse vídeo tenha sido útil, mas se você tem dúvidas sobre esse universo da nutrição, deixe uma mensagem para mim perguntando o que você quer que eu grave e eu vou tentar fazer isso com a maior brevidade possível. Tchau, tchau!